Sei que não me esqueceu, seu povo tá falando por aí da gente Nossa história não morreu, eu vacilei mas agora é diferente Eu sei que errei né, agora quero teu perdão Te machuquei né, mas tem sentimento nesse coração Faz um favorzinho aí pra mim, volta aqui pro teu boizinho Então me aceita, me aceita, me aceita Quero de novo você pra mim Então me beija, me beija, me beija Meu nenenzinho Me aceita, então me beija Me aceita, quero de novo você pra mim Então me beija, me aceita Me beija, meu nenenzinho Sei que não me esqueceu, seu povo tá falando por aí da gente Nossa história não morreu, eu vacilei mas agora é diferente Eu sei que errei né, agora quero teu perdão Te machuquei né, mas tem sentimento nesse coração Faz um favorzinho aí pra mim, volta aqui pro teu boizinho Então me aceita, então me aceita Me aceita, quero de novo você pra mim Então me beija, me beija Me beija, meu nenenzinho Me aceita, então me beija Me aceita, quero de novo você pra mim Então me beija, me aceita Me beija, meu nenenzinho Me aceita, quero de novo você pra mim